o salve galera bora mais um vídeo no canal rodada 29 todo vídeo desse vídeo de hoje vou trazer para vocês aí uma análise dos confrontos e também ali como é que foi nosso último ponto na sua rodada 28 quem que deu certo com os jogadores que foram bem e vou trazer um esboço para vocês da rodada 29 já o mercado já tá para abrir show então vambora para o conteúdo está gostando né se se inscrever que ajuda bastante no crescimento deixa o like se você for inscrito e comenta não sei quantos pontos você tá fazendo bora para o vídeo é bom mostrar para vocês o rendimento da rodada 28 a gente fez 77.95 decepcionado com o corinthians aí né porque poderia aumentar aí mais ou menos uns 20 a 25 pontos brincando aí nossa pontuação eu quis fazer um rio só a dica um pouco de risco né poderia ter colocado mais um pelo menos mais um do Fluminense na zaga que era o Nino que tava aqui mas eu usei coloquei o Bruno Mendes fez 3.90 fez 3 a mais que o Gil e o Fabio Santos me aposta aqui na lateral não deu muito certo o Cássio fez 3.50 se segurou esse jeito instaurado então aqui no meio de campo a decepção foi o ganso a dobradinha que era muito mais que certa porque se você põe um Arias e não põe um ganso o ganso vai e mete dois gols se você põe um ganso não põe um Arias o Arias vai lá e faz gol assistente é o que aconteceu com algumas pessoas então para evitar esse tipo de coisa a gente pegou e dobrou e deu certo porque se for dividir dá sete pontos para cada um Renato Augusto fez 3.50 Fausto Vera fez 4.90 tá então eram os dois que a gente tinha dúvida também daria para dobrar aqui Renato Augusto Fausto Vera e Arias quem fez isso se deu melhor então no ataque a gente tinha opção de Cano Alemão Roberto Roger Neds e a gente optou que tinha o Pedro Henrique né Gabriel do Flamengo foi muito bem então Marcos Ronaldo então do ataque a gente fez a eu vou com ele um cara do Inter precisava ter que jogar em casa os últimos jogos arrebentou muitos gols então no futebol que aconteceu 0 a 0 molhou alemão foi a decepção do ataque o Cano fez o seu golzinho né depois 4 a 0 jogo que eu não fez só um gol tá de sacanagem quando e que o Roberto jogou muito fez 13.5 então aqui o Roger Guedes poderia tá fechando acho que o Roger Guedes estaria melhor ainda show então por enquanto ó o nosso time ficou dessa forma aí a gente fez uma pontuação até boa 77.95 então vambora agora mostrar fazer uma análise dos jogos e depois no fim aí vou trazer o meu time então salve galera vamos começar a análise da rodada 29 o mercado fecha sábado lembrando né que domingo dia 2 tem eleição então rodada aí o mercado só todos os jogos vão ser no sábado praticamente apenas dois jogos não vão ser vados para o cartola provavelmente tá nem o jogo do São Paulo contra o Curitiba então vambora começando a analisar o primeiro confronto Atlético Mineiro e Fluminense um jogo muito interessante para gols no meu ver o Atlético Mineiro precisa reencontrar o seu bom futebol desde o Zaratio e o Hulk como excelentes nomes talvez isso que se o Nath Fernandes começar jogando também é um bom nome na parte defensiva fica difícil de destacar algum jogador porque eu vejo um gol para os dois lados porque no lado do Fluminense a gente tem dois caras que vivem em bom momento o Arias e o Cano o Cano artilheiro do campeonato junto com Pedro Raul vive uma excelente fase não tem como não olhar para ele e do SG do Galo não é favorável então para parte defensiva também do Fluminense não gosto muito porque tem um lado aqui o Hulk que gosta de fazer gol contra o Atlético contra o Fluminense então fica difícil aqui é um confronto também sábado Internacional e Santos o Inter tem se destacado muito comando de campo e o Santos não tem tão bem fora de casa talvez pode pintar até um SG ousado do Internacional que tem se destacado muito aí com os caras da lateral também o René tem que destacado muito com desarmes ali então também temos ali o Bustos que ofensivamente é muito bom então o Inter também eu vejo com o Alan Patrick no meio de campo um alemão aí tem jogado muito bem e tem feito média básica vejo excelentes esse nome o Santos aqui de fora de casa que é difícil citar alguém mas sempre sabemos que Marcos Leonardo pode pintar um golzinho outro dele Ceará e América Mineiro vejo confronto bons aí para talvez um SG também o lado do América Mineiro que fora de casa tem tomado poucos gols apesar que o Ceará em casa é um pouco joado e precisa vencer né o Ceará tá perto da zona de abaixamento Steve Mendonça do lado do Ceará o cara que tem se destacado mais ali pode pintar um pênalti e ele bater do lado jogador da América ele gosta Matheus Cavio que olha tem feito boas pontuações últimos jogos participando aí bastante salvando o time da América na verdade né então beleza Flamengo aí já temos os jogos às 19 horas Flamengo e Bragantino então a gente vai ter três jogos de abertura isso também é muito interessante correr atrás de análise aí de informação para saber as informações do time quem vai para jogo então ficar ligado aí no Instagram que a gente vai sempre vai postar lá as informações das escalações e as últimas notícias show eu vou lá começar com Flamengo e Bragantino aqui nas 19 horas aqui para acredito Flamengo vai com força máxima né porque na quarta-feira é brasileiro não é um jogo decisivo Libertadores do Copa do Brasil então aqui eu vejo Pedro Gabriel Barbosa Rascaeta Vitor Ribeiro cara o quarteto do Flamengo da frente tem vindo muito bem qualquer um que você escolher vai estar bem servido mas eu prefiro o Pedro na parte defensiva ali talvez deve jogar o Felipe Luiz o Davi Luiz então tem que ver quem vai se jogar mas acredito que os dois qualquer um que o Flamengo for para jogo Flamengo tem chance desse jeito agora do lado do Bragantino temos dois caras que gostam de fazer gol contra o Flamengo ou gostam de jogar melhor contra o Flamengo Arthur e Luan Cândido novamente pode ser que eles repintam aí para fazer uma boa partida Luan Cândido fez gol no Flamengo se não me engano na última partida aí então pode ser um diferencial aí também temos um confronto Goiás e Fortaleza um confronto ali de parte de baixo da tabela dois times que tem vindo muito bem aí incrível a recuperação do Fortaleza né Fortaleza é o décimo quarto colocado e do lado desse confronto que dá para destacar o Pedro Raul né comando de campo tem se destacado bem com os golzinhos e não jogou não jogou na rodada 28 e então lá do Fortaleza temos aí Juninho Capixaba o cara tá jogando muito tem média básica mesmo que o Fortaleza possa vir a perder o SG ele tem grande potencial para fazer uma boa pontuação então quem ficar esperto aí no Juninho Capixaba aqui a gente tem meio tem um confronto Havaí e Atlético Inense aqui tem um confronto que eu vejo bons olhos aí o Bissoli tá o Bissoli pode ser um diferencial que tem marcando os gols de pênalti aí então Bissoli é um jogador que eu destaco para esse confronto lá do Atlético Inense os caras estão muito depois da eliminação da Sul-Americana caiu muito futebol eu tô achando que o Atlético Inense já entregou a paçoca tá não vai conseguir se safar não então aí tem mais um jogo sábado às 19 horas Atlético Paranaense Juventude ó aí já um pouco complicado esse confronto porque o Juventude não tem feito muitos gols fora de casa o Atlético Paranaense também não tem tomado tantos gols mas eu acredito que vai ser um jogo aberto então vejo o Teranza aí com bons olhos o Pedro Henrique zagueiro também se for para jogo um Kelvin lateral também pode ser uma excelente pedida do lado Juventude quem pode surpreender o Pitta ali né tirar o seu SG mas o Atlético Paranaense tá aí no meu top 2 desse dia para essa rodada aí o outro confronto que a gente tem também Corinthians e Cuiabá aí é um confronto que eu acho que o confronto da rodada inclusive colocaram 9 horas né então a gente vai sofrer o dia todo e 9 horas aí a gente vai arrebentar a boca do balão os caras do Corinthians é muito favorito para rodada aí o Iroberto Renato Augusto Roger Guedes Fausto Vera Fábio Santos Gil Cássio até o treinador então o nosso time aí vocês vão ver que vai estar quase todo do Corinthians né porque o Corinthians é muito favorito e Cuiabá por mais que seja um time que não tome muitos gols né o Cuiabá é o 18º colocado 27 pontos então Cuiabá aí trabalho para o Corinthians não tem que aproveitar o momento do Corinthians ficar muito bem né em quinto colocado ali toma poucos gols estão aproveitar esse momento aí temos um jogo segunda-feira dia três né não vai provavelmente não vai valer para o Cartola esse jogo tá a gente vai ver na abertura do mercado aí mas acho muito difícil porque tem jogo na quarta-feira o jogo de São Paulo dia 20 então não conta né então dá uma olhada aqui para ver se valeu do Palmeiras que olha só a gente tem um jogo na terça-feira cara Juventude Corinthians provavelmente não deve valer tá o jogo que vão ter jogo incrível você vai ter jogo sábado segunda terça quarta e quinta-feira não deve valer porque o mercado vai ficar manutenção né então provavelmente o jogo do Palmeiras não deve valer vai ser oito jogos mesmo tá com análise dos jogos da rodada 29 show vambora mostrar o esboço vocês aí agora então salve galera trazendo o esboço para vocês do meu time da rodada 29 começar a analisar aquela parte defensiva né como o Corinthians é muito favorito pegando Cuiabá a gente vai trazer aqui o Balbuena Fábio Santos Cássio e Vitor Pereira o treinador do Corinthians aí eu acredito que o Corinthians vai ser muito escalado nessa rodada então aqui eu trago também o zagueiro do Atlético Paranaense Pedro Henrique que deve ir para jogo e Juninho Capixaba que tá em vivo um excelente momento então eu vejo com bons olhos esse time aqui no meio de campo eu trago o Zarate o cara tem jogado vindo jogando muito bem tem média básica Renato Augusto tem se destacar também no time do Corinthians então o foco nessa rodada que vai ser o time do Corinthians enfrentando o Cuiabá um arrascaeta também do Flamengo se ele for para jogo que excelente nome no ataque a gente tem Pedro o Iroberto e Hulk então aqui a gente tem um segundo jogadores que são vermelho né Provavelmente aí na abertura do mercado eles vão estar disponível para comprar então tá tranquilo beleza eu sou um esboço mesmo então nosso capitão vai ser o Iroberto né que joga em casa tem feito alguns golzinha aí tem tudo para deslanchar e meter aí uma boa pontuação beleza galera esse ficou nosso esboço espero que vocês tenham gostado se gostou deixa aquele like só para gente comenta aí quantos pontos está fazendo como é que você tá indo nessa rodada e também não esquece de se inscrever no canal que ajuda bastante no crescimento Beleza então valeu boa sorte para a gente só rodada fui E aí